O nosso amor é injetado na veia Uma doença que não existe curar Deixa o tempo rolar e mostrar O futuro que pode nos dar Encare a vida com realidade Que junto nós encontraremos a felicidade Se eu tiver que morrer por amor Eu espero que seja por você Mas se eu tiver que morrer Morrer por amor Eu espero que seja por você Ponha um sorriso no seu rosto Que a tristeza vai embora Na primavera um banho de flores E no verão o amor atende No outono a gente se entende E no inverno pintará o filho da gente Se eu tiver que morrer por amor Eu espero que seja por você Mas se eu tiver que morrer Morrer por amor Eu espero que seja por você Hoje eu canto de felicidades O sofrimento acabou Foram poucas a nossa amizade Se deram força para o nosso amor Hoje eu espero seu telefonema Às oito vamos curtir o cinema Depois a gente estica pro carícia E a nossa noite vai ser uma delícia Vou cantar com fé Andar sobre a maré Seria seu homem e você Minha mulher Olha o arco ver Na primavera um banho de flores E no verão o amor atende No outono a gente se entende E no inverno pintará o filho da gente Se eu tiver que morrer por amor Eu espero que seja por você Mas se eu tiver que morrer Morrer por amor Eu espero que seja por você Mas se eu tiver que morrer por amor Eu espero que seja por você Mas se eu tiver que morrer Morrer por amor Eu espero que seja por você Mas se eu tiver que morrer por amor